Música Fala galera esperta esse dia, João falando E estamos aqui hoje com o Tribes Ascende Eu estou aqui falando com o meu amigo Guilherme Bobnott pelo Skype Só que ele não sabe o que a gente está gravando Vamos ver as merda que ele fala enquanto joga Isso aí Então eu vou voltar o microfone dele Gui Guilherme Gui Guilherme Guilherme Gui Ué Mas ele está online Guilherme O surdo Guilherme 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 já que é team that match e não tem muita classe defensiva, eu gosto de ir com o juggernaut então eu vou pegar o juggernaut aqui de vez que eu não pego o juggernaut porque é muito apelão creme, meu cara pega o juggernaut creme, cheguei a 170 com o juggernaut praticamente o juggernaut matei, matei mas foi na cagada cara eu to de granadeira só que eu não to double kill eu ia dizer que eu não era muito bom mas agora vou ficar quietinho é, creme Guilherme oi só pra saber se tu tava ai ainda tu ta gravando? eu to na boa eu acabei de entrar tu ta em ultimo mas que que eu posso fazer? o louco bicho ta bugando a net tu ta bugando mãe de deus cara essa minha internet ta ótima como vocês podem ver eu acertei nada então eu acho que eu não vou conseguir matar a carinha por causa do lag cara ta lagando muito tu ta tentando matar a carinha da bandeira? mano mano de deus começou ruim cara eu não acertei nada acho que agora vai eiiiis ta toma banana acho que agora vai eiii ah se ele não subisse a montanha acertaria não acredito creia irmão você já matou quantos velhos? eu matei 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 deixa eu ver matei 3 então não matou nenhum o guibow o guibow é o sexto ali né cara ta muito bugado isso velho sinceramente sinceramente não da pra jogar direito mas fazer o que né é a vida as vezes a vida aburre não olha que é melhor oi joão vou matar uma oi joão vou matar uma oi joão 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 um tiro babou deixa eu vim aqui na ahhh foi tu que me matou seu diabo acho que não ele estava no time me matei ai que burro da zero pra ele nossa senhora parecida quanto lag meu deus cadê tu? oi joão oi joão oi joão entra no como inimigo oi joão entro como inimigo oi que? oi tá mais divertido não dá pra entrar eles tem um a mais se tu sair vai ter o robô top MC Draco eu não conheço nenhum Draco mas Draco é uma coisa vou deixar uma armadilha pra quem me seguir pronto isso eu mato querido ae querido matamos o Lord revenge que que é revenge? mentira claro que eu sei que revenge é digamos um payback pra quem joga o Call of Duty claro pra quem joga o Call of Duty até eu jogo Deus parabéns Guilherme você não vê que eu to falando estranho até agora? não como se eu estivesse explicando coisa pra outras pessoas sim eu percebi isso se não você tocou ainda o que que eu to fazendo? me toquei o que que eu to fazendo então? não sei tô gravando nossa meu Deus mas sua reação foi nota 4.2 obrigado por sua animação aqui é pela manga de das ca... 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 sei lá o que que você bota na né granada então galera eu to jogando com o technicians que é uma das minhas classes favoritas manuep? Eu gosto de jogar no... Eu gosto de jogar no Capture the Flag, mas já que esse meu amigo, entre aspas, entrou no Team that match, e não é lá essas coisas muito boas. É legal, só que eu não gosto muito, prefiro o Capture the Flag ou a Arena. Ou... Banana. Nossa, Banana. E pra dar facada é no E, né? Isso. Vou matar um na faca agora. Não, eu vou matar o E. Não, eu vou matar o E. Vem cá, Juggernaut. Vou tentar matar o Juggernaut, de faca. Será? Será que vai dar certo? Acho que não, hein? Você tem certeza? Sim, tem certeza. Aê, Aê! Acertei um tiro! Então, Guilherme, dá um tchau aí pra galera. Bem gostoso. Sério, dá um tchau aí pra galera. Tchau! Então, galera, foi isso mesmo que eu queria mostrar do Travis Ascend. Eu não expliquei merda nenhuma, mas no próximo vídeo de Travis Ascend eu vou te explicar. Com certeza. Porque não tem alguém me atrapalhando, né? Não, tô brincando. Eu convidei. E aí é o seguinte. Se você tiver alguma dúvida, posta ali embaixo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei ali embaixo. Se você não gostou, clique em não gostei e diz no que eu posso melhorar. Se você adorou esse vídeo, clique em favorito e em gostei. Se você amou, clique em favorito, gostei e inscrever-se. Obrigado. E aí é o Tchau. Tchau. Isso, esse é o meu.